Às vezes, né, cara? Na base, a gente achando que tem muita moral, como a gente tinha, falar a verdade. Aí o preparador físico, o Renato Vinhas, né? Fabrício, tem que dar não sei quantas voltas. Pô, não vou correr não, Renato. Olha só, cara. Tá entendendo? Pô, não vou correr não. E a gente, fala a verdade com moral, né? Pô, segunda-feira é a corrida na Lagoa, irmão. Porque vocês eram parte do clube assim, vocês eram o futuro do clube, até financeiro, pô. É, isso aí. Então, o preparador físico, coitado, o cara tá ali pra fazer o trabalho dele, mas entre você e o cara, no fim das contas, era você. É, a verdade. Infelizmente, é assim, né? Infelizmente. Aí a gente vai pensando depois, como é que pode? Quando a gente chega lá em cima, no caso, né? No profissional, quando a gente é pai, né? Pô, como que eu fazia isso, cara? Mesmo tendo moral, né? Só que a cabeça de moleque, né? Meio, como se fala, rebelde, né? Então, pô, e corrida na Lagoa, às vezes, André? Sete quilômetros. O quê? Sete a oito quilômetros, segunda-feira. A gente chegava no bagaço, né? Bagaço porque vocês saíam no final de semana? Saíam no final de semana. É. Aí, a corrida na Lagoa, irmão. Aí a gente, pô, aquele percurso todo. Aí, quando tava cansado, a gente parava, dava caminhada, deixava os caras todos passarem. Pegava ônibus, olha só, cara. O que é isso? Pegava ônibus? Pegava ônibus, aí soltava antes do... Ah, não. Pô, é. Aí soltava antes um pouquinho, né? Quando tava cansado, antes da chegada. Aí chegava ali, molhava a camisa e... O que é isso, Fabrício? Dava o pique de novo. Olha só, cara. Vocês enganavam a preparação assim? Às vezes, cara, às vezes fazia isso. Que loucura, cara. Mas dentro do campo não tem isso, né? É, dentro do campo não tem ônibus. Irmão, não tem ônibus, não tem nada. Mas, graças a Deus, a gente sobressaia dentro do campo. Porque a gente gostava mesmo e tinha vontade de jogar, cara. E eu nunca... Graças a Deus, eu nunca tive dificuldade em termos de preparação física. Pô, gostava de atuar, de marcar, entendeu? De jogar, essas coisas todas, né? Tinha esses... É. Esses derlitos... E muita gente tem e tinha, né? É. Que faz parte. Porque, assim, você é um garoto jovem. Você é novo, né? Novo. Aí você tá jogando no Vasco, camisa pesada. Tem as meninas que dão em cima. Tem as noitadas. Tem muita coisa assim, né, cara? Então, assim, pra lidar com isso na cabeça não é tão fácil. Você não tem a experiência que você tem hoje, pô. É, sem dúvida. A gente pegou uma geração muito vitoriosa. Da base ao profissional, né? Tinha jogadores que pegavam a seleção de base, né? Chegavam... Você sabe disso, né? Não chegavam nem no... Promessas na base, mas não chegavam nem no profissional. Tchau. Hã? Tchau. Legenda por Sônia Ruberti